e fala galerinha beleza vim aqui mostrar uma mensagem que tá mostrando para todo mundo quando atualiza o aplicativo a nova versão beleza e acontece de mostrar uma mensagem vermelha aqui notificação entendeu vamos lá vou mostrar para vocês essa mensagem aqui ó e pera aí vamos agora nem galeria galeria o opa aqui essa mensagem aqui ó quando vocês atiram vocês colocam o record né é ativa aí quem tá com essa versão atualizada para aparecer essa mensagem beleza vamos aqui fazer como tirar ela porque quando atualiza ela tá dando conflito com a outra beleza voltando aqui a o inicial aqui vamos voltar a iniciar aqui galera então no código aqui voltei vamos lá você vai aqui ó configurações tá vendo aqui ó você vão nessa parte aqui gerenciamento de dados aqui que tá o probleminha entendeu vocês vão vir aqui para o novo ó ó esse aqui tá carregado esse já tá uma cada vou selecionar esse daqui ó eu vou selecionar esse e ela apareceu você tá vendo ó essa daqui é antiga que eu tinha lembra que eu tinha uma aqui antiga toda vez que eu atual que eu ativar ela ó vamos lá vou ativar ela vou deixar aqui ó desativar aqui quando ativar ela ela vai mostrar o nome da mensagem vermelha ó tô clicando uma tecla ela tá mostrando essa mensagem vermelha beleza é o que que tá acontecendo é da conflito da outra anterior que eu tinha beleza agora você vai fazer o que vamos vai se falar eu não consigo ativar o recuo tudo isso daí a com essa nova versão porque se eu apertar qualquer tecla ele não vai liberar para mim se eu clicar aqui eu vou clicar em outra tecla ele vai ficar nesse aqui ó aí ó eu vou renomear eu aumento aqui ó aí saio ele vai aparecer a mensagem novamente tem hora que fica aparecendo essa mensagem vermelha você vai fazer o que você vai clicar clicar aqui definições recuo e vamos aqui ó gerenciador você viu que tá aparecendo na minha outra antiga você vai criar uma importação criar tô criando uma nova acabei de criar uma nova aí eu vou clicar o que selecionar depois que eu selecionei essa nova aqui ó tá nessa daqui antiga carregar selecionei a nova beleza agora você tá de boa entendeu agora aqui a nova aí já resolve esse erro aí teve um seguidor que tava com esse problema aí assista esse vídeo aí rapidão e vai te ajudar falou que você cria uma nova importação valeu galerinha obrigado aí deixa o likezão topzera e bora para cima valeu galera